Olha, a criançada de férias e os pais pensam... E agora? O que fazer? Ainda bem que tem sol e as opções de lazer aumentam bastante, né, cara? É verdade. Aí a melhor coisa mesmo é pegar os pequenos e levar para os parques para gastar energia mesmo, né? Eu fui justamente ver como é que está o dia a dia deles e mostrar algumas opções aí de recriação pela cidade. Não é porque eles estão de férias que a energia diminui, de jeito nenhum. Por isso, parques são a melhor opção para estar com os pequenos nesse período. A gente aproveita os parques para brincar bastante todos os dias. Então ela está em férias constantes. Com férias constantes. E agora ela está aproveitando que a maioria das crianças estão de férias, então os parques estão mais cheios, né? Então ela adora vir para o parque e brincar com outras crianças. Pedro Henrique, João, Victor e Arthur, a essa hora da manhã era para vocês estarem aonde? Na aula. Hã? Na aula. Mas não, estão aqui no parque porque estão de férias. Que coisa boa. Por que férias é tão bom? É, porque a gente pode ficar em casa, a gente pode passear, ficar com nossos avós um pouco, mais um tempinho com nossos pais. Eu lá no campo de futebol. Passear, de andar de skate aqui, de brincar com meu irmão, fazer um monte de coisa. O que você mais gosta de fazer quando você está de férias? Eu gosto de me divertir. Por que ficar de férias é tão legal? Porque a gente vai para a casa da minha avó, do meu avô, a gente vai para a casa da pessoa que a gente gosta. E o que mais? Vai para a casa da prima, no parquinho. Uma outra opção muito legal para você curtir com a criançada aí em época de férias, e fora da época de férias também, claro, é a Beira Mar de São José, que tem muita coisa bacana para fazer. Olha só, tem pista de skate para a molecada que gosta de uma aventura aí em cima de quatro rodas. Também tem essa parte aqui, deixa eu mostrar aqui, Fabinho, que o pessoal vem muito para andar de roller. Tem uma turminha andando ali em cima, vieram para cá, tem a rampinha para andar de roller, bom demais. Mas tem, claro, o parquinho, que não pode faltar, está aqui o parquinho. E tem uma outra coisa muito legal também, que fica lá do outro lado. Lá na casinha da Fundação Municipal de Esportes e Lazer de São José. Vem comigo aqui, Fabinho. Essas bicicletinhas aqui, ó. Muito legal. E o que é mais bacana ainda é que o passeio é gratuito. É bem simples para quem quiser andar com essa bicicleta, né? Porque é só chegar aqui, deixar o documento, fazer a inscrição, como é que é? Só vem aqui na Fundação, deixa um documento com foto, tem meia hora para andar, é adulto, tem que ser acompanhado com criança, né? E é bem normal, tranquilo. Vem com a família. Vem com a família, primeira vez. É a nossa segunda vez. Claro que eu não vou perder a oportunidade, já deixei meu documento lá e vou dar uma voltinha com essa bike, que é muito legal. Não tem buzina, mas é fácil. Bibi. Tchau, gente.